Reveio Taque Reveio 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 Agora eu tenho tudo o que preciso. Excelente. Você pegou o que precisava pra sua irmã? Sim, então agora quem manda é a gente. Vamos ver o que mais podemos fazer. Reveio 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 Bobada! Levem ele pra longe das casas, pra fora da aldeia! Reveio 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 Com o Fringo. O que for mesmo? Um gostinho do próprio remédio. Um trabalho. Leve o osso. Com o Fringo. Leve o osso. É isso aí, seu desengonçado. Ele está vacilando. Mas alguns golpes devem bastar. Desenjo! Por Merlin. Outro trasgo? Vocês derrotaram um trasgo adulto. Por conta própria. Acho que sim. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Pelas barbas de Merlin. Você está bem? Estamos sim. E ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, agente. Singer. Agente Singer. E obrigada. De novo. Reparo. Ah, meu amor! Ele tem um momento para conversar? Vou lá ver o que ele quer. Pronto. Fico arrumado. Uma coisa para preocupar a agente Singer. Reparo. Reparo. Ainda bem que o doido foi melhor. Revele-o. O Sr. Hill estava elogiando você. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de merlin, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções. Do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, Sr. Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? E que eu tenho um prazer? E o mínimo que eu posso fazer. Eu quero que a gente tenha conhecido. Acho que merecemos algumas cervejas amanteigadas, né? Isso deve me ajudar a esquecer que um trasgo quase me matou. Concordo plenamente. Perfeito. O Três Vassouras fica por aqui. Eu tenho vários outros itens dignos de batalha. O Três Vassouras fica por aqui. O Três Vassouras fica por aqui. O Três Vassouras fica por aqui. Supondo que não esteja uma confusão só lá dentro, talvez você encontre Cirona, a dona. É bom conhecê-la. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia pra mim. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Hookwood? Rem Rock está trabalhando com Hookwood? O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Tchau. Obrigado.